Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje eu vou ensinar pra vocês um penteado inspirado na personagem Geraldine do filme É Fada. São uns torcidinhos com bastante pontinhos de luz e o cabelo cacheadão, né? Todo assim, nada certinho, bem bagunçado, super natural. Aqui uma trança na lateral pra arrematar o visual. Se você gostar, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Ah, e o YouTube agora mudou as configurações. Você precisa configurar, lá na... aqui embaixo tem uma engrenagem, uma rodinha. Você clica lá e configura pra receber gratuitamente, todos os sábados, um vídeo novo de trança, tá bom? Um super beijo pra você e não sai daí que eu volto já já pra te ensinar. Bom, gente, aqui nós vamos começar com uma mecha acima da orelha, divide em duas partes. E nós vamos fazer uma trança cascata com mechas torcidas. Tudo torcido. Então, essas duas, elas vão ser direcionadas até a outra orelha. Eu vou torcer e torcer. Agora, eu vou passar uma mecha por dentro dessas duas torcidas e eu vou enrolar essa mecha. Eu vou torcer antes de passar no meio das duas cruzadas, tá? Então, eu vou torcer, torcer. E passo no meio das duas cruzadas. Cruzei uma vez. Peguei a próxima mecha. Torci, torci, torci. Passei no meio das duas cruzadas. As cascatinhas que vocês já passaram, enrola bem enroladinha e prende com um grampinho. Até isso aqui ficar bem firme. No final, a gente tira. E agora, vamos lá. Vamos prender aqui com um elástico de silicone. Feito isso, agora a gente tem que tirar esses grampinhos e ajeitar direitinho aqui as mechas. Para que elas continuem. Ó, estão enroladinhas. Você pode colocar um grampinho aqui embaixo, escondidinho, no meio da mecha, em direção à testa, lá na frente, ó. Em cada mechinha você pode fazer isso. Que aí fica escondidinho e ela fica mais alta, presa, melhor. Esse cabelo, nas fotos, ele é mais alto aqui, olha. Você pega a mecha da cascata e torce, ó. Dá uma torcida aqui. Bagunçado mesmo, não tem que ficar certinho, não é um rolinho certinho. E prende com o grampinho. Para completar, ela tem alguns pontinhos de luz que você pode aproveitar o grampinho para prender melhor o cabelo. E bem aqui por baixo, escondidinha, sai uma trança de três pontas que compõe o visual. E essa é a nossa trança, nosso penteado de hoje, inspirado na personagem Geraldine do filme É Fada, que está aí nos cinemas, que estreou essa semana agora. Espero muito que vocês tenham gostado. A ponto de compartilhar o vídeo. E dá um clique no gostei aqui embaixo. Muito obrigada por assistir. Um beijão. Até a próxima.